E aí, galera, eu sou o Matheus Costa, em homenagem ao dia... E em homenagem ao dia dos pais, o... Não, porra. E aí, galera, eu sou o Matheus Costa, em homenagem ao dia... Caraca, meu irmão. E aí, galera, eu sou o Matheus Costa, e hoje, em homenagem ao dia dos pais, o canal do Amazon Prime Video me convidou pra mim descobrir qual personagem cinematográfico... Pra eu, pra eu, pra eu, pra eu descobrir. Ah, verdade, verdade. Me convidou pra eu descobrir qual personagem cinematográfico o meu pai se parece. Então vai rolar um quiz aqui, vou fazer algumas perguntas pra você. E a gente vai ver qual... né, o que vai dar aí no final desse quiz. Vamos nessa. Tá preparado? Não. E antes de começar esse quiz, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Prime Video. Deixa seu like, muito importante. E ativa o sininho pra você conseguir ver todas as dicas e lançamentos que a Prime... Ou Prime... Ou Prime Video. Ou Prime Video tá sempre fazendo aqui no canal. Inscreva-se. Primeira pergunta. Que tipo de homem você era antes de ser pai? Aí eu vou te dar as opções aqui. Ainda bem. Opção A. Um cara que só queria curtir a vida e não ligava pra muita coisa, como o Jonah do filme Preciso Ser Pai. Opção B. Um irresponsável que precisou passar por umas grandes mudanças até começar a enfrentar medos e assumir compromissos, como o Crosby de Parent Hood. Letra C. Um romântico que vivia procurando pela sua futura esposa para formar uma família, como Ted, em How I'll Met Your Mother. Eu fiquei alegre, mas ao mesmo tempo fiquei apavorado. Sei lá, eu levava mais, não me sentia muito responsável, não. Poxa, eu achei que você ia falar C, um homem romântico que vivia procurando... Ah, vai, eu ficaria lindo, mas não é verdade, não. A verdade é que eu era meio irresponsável e fiquei bastante assustado. Eu achei que era um romântico, tá vendo? Tô conhecendo mais meu pai aqui agora. Quando descobriu que seria pai, você ficou... A. Confuso, sem saber o que fazer e se perguntando se poderia voltar atrás, como Crosby Baverman de Parent Hood. Letra B. Atrapalhado, se perguntando se seria capaz de ser ao menos um bom pai, mas totalmente disposto a se adequar, como Brad de pai em dose dupla. Ou letra C. Tão feliz que se sentiu pronto instantaneamente, confiante de que seria tudo tranquilo e que tiraria esse lance de paternidade de letra, como Curtis, de bebê a bordo. Eu fiquei alegre, mas eu fiquei assustado também. Tô atrapalhado, não sei o que vai acontecer, mas vamos nessa, não tem jeito. Então, resposta final, letra B, como Brad de pai em dose dupla. No dia do nascimento do seu filho, você... A. Ficou tão nervoso e ansioso quanto o Andy, de Morden Love, que precisou abandonar o local pra se manter em pé. B. Evitou acompanhar o parto, mas depois se comoveu tanto que gostaria de voltar atrás pra participar, como o Barney em How Met Your Mother. C. Ficou do lado da mãe de seu filho, como Tobin, também de Morden Love, que mesmo causando ainda mais tensão no ambiente, se controlou para participar de tudo. Eu tava nervoso, preocupado lá com mamãe, tendo que tomar conta do meu sogro, que tava mais nervoso que eu. Então você fica aqui entre o A e o B. O A. Ficou tão nervoso e ansioso quanto o Andy, de Morden Love, que precisou abandonar o local pra se manter em pé. Um pouco disso mesmo, saiu um pouco daquele ambiente ali que tava muito tenso, eu tava muito tenso, mas acabei ficando. Em discussões sobre questões da casa ou da infância de seu filho nas quais você e mamãe não entraram em consenso, você A. Tenta mostrar seus pontos de vista e se defender, mas a última palavra é sempre da mamãe, como Alan em Dois Homens e Meio. B. Se esforça pra abandonar seus ideais e enxergar se a opinião de sua parceira realmente vale mais a pena, como Jack em This Is Us, letra C. Avalie as opiniões de ambos para unir forças e escolher o melhor para todos, como Dan em A Guerra do Amanhã. Se eu mantivesse aqui, ela não ia concordar não, ia dizer que era mentira minha. Mas naquilo que a gente discorda, eu tento botar meu ponto de vista. Então seria a letra B. Se esforça pra abandonar seus ideais e enxergar a opinião de sua parceira se realmente vale mais a pena. É, mas não tá muito bem colocado, porque eu não me esforço não. Não é, não me esforço não. É que chega um momento que eu não tenho como mesmo. Próxima pergunta. Como você costuma colocar os seus filhos na linha? A. Como Adam, da série Parent Hood, que parece muito responsável, mas na verdade o ganha com golosemas e chantagem. Letra B. Como Július, de Todo Mundo Odeio Cris, que sabe que castigos são necessários e verdadeiros corretivos. Ou letra C. Como Crosby, também de Parent Hood, que tenta se encaixar ao universo do filho e está aberto para testar tudo e qualquer coisa. Posso responder por você? Fala, que eu vou ver se eu concordo. Eu diria a letra C. Como Crosby, também de Parent Hood, que tenta se encaixar ao universo do filho e está aberto para testar tudo e qualquer coisa. Tem um limite isso, né? Ah, é? Você sabe que tem um limite. Sim, sim. Eu tento me colocar no lugar do filho. Até porque eu já fui filho, mas aquilo que é aceitável, eu vou ir pior, né? Porque aí eu tenho que ficar brigando com a mamãe, porque vem e descarrega em mim, né? Pô, você não está vendo? Seu filho é assim porque sua calça. Tem duas possibilidades. Uma é você trabalhar, eu sempre digo isso em qualquer situação. Uma é você trabalhar com a força, que você vai virar as costas e as pessoas não vão fazer. E a outra é você trabalhar com entendimento, com carinho, com... que é a melhor forma. Então vamos lá, próxima pergunta. Você descobriu que a mãe dos seus filhos quer te contar algo que pode mudar o relacionamento de vocês para sempre. Como você age? A. Fica nervoso e fala sem parar para adiar a conversa o máximo que puder no maior estilo Alan, da série Dois Homens e Meio. B. Você começa a se preparar para a mudança e por mais relutante que esteja, sabe que é inevitável, assim como o Adam, da série Parent Hood. Letra C. Você é determinado e acredita que pode dar um jeito em tudo, como se fosse capaz de salvar o mundo, como o Dan em A Guerra do Amanhã. É, então é C. C? C. Então você pode dar um jeito em tudo? Posso, inclusive nem participar dessa discussão. Mas é, porque você é um cara que realmente se adapta a situações adversas, assim, né? Então... Eu sou um otimista e acredito também que a maior doença do mundo é o estresse. O estresse te leva a tudo. Então se você puder levar a vida mais leve, né? Dorme, no dia seguinte é menor o problema, no terceiro dia é menor ainda. Qual a frase tem mais a ver com você? A. O meu passado é dividido entre coisas que eu não consigo lembrar e coisas que eu não quero. Dois homens e meio. Letra B. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Do Július, de Todo Mundo Odeia o Cris. Letra C. Você tem que ser dono das suas escolhas. Escolha elas completamente e não olhe para trás. This is us. Eu acho que é essa aí. É mesmo? Eu faço a minha escolha, né? Seguindo ou não padrões. E fiz, fiz. Tem que assumir aquilo que eu fiz. O que tá feito, tá fazendo. Como é que é o negócio? O que tá feito, tá fazendo. Não tem como botar atrás. Tá feito, tá fazendo. Meu Deus do céu. Tá feito, tá feito. Tá aí. Letra C. Esse é meu pai, grande seu Zé. Para você, o pai ideal é A. Como Dusty, de pai em dose dupla. Descolado e cativante, sem se importar com regras e expectativas. Letra B. Como Július de Todo Mundo Odeia o Cris, que impõem limites, mesmo que não consiga segui-los sempre. Ou letra C. Como Jack, de This Is Us, que mostra que errar é humano. Mas que você sabe que não é preciso ter superpoderes para ser um exemplo para os seus filhos. Acho que eu me encaixo mais nessa aí. É isso aí. Como mostra que errar é humano, mas que você também não precisa ter superpoderes para ser um exemplo, né? Você é um grande exemplo para todo mundo lá em casa. É, eu me esforço para isso. Na verdade, o que a gente deixa para os filhos é isso. Porque a gente não ensina falando. Eu não te ensino falando. Você vai ver que eu não estiver mais aqui. Você vai falar assim, é... Pô, aprendi isso com meu pai. Mas não foi falando. Foi o exemplo da forma como eu agi. É a mesma coisa. Não adianta você falar assim, ah, eu te amo. Não, você tem que mostrar aqui, ano. Você tem que fazer. Ah, para senão eu vou chorar aqui. Então vamos. Bom, você deu quatro respostas com a letra C e foi maioria. Então agora eu vou te dizer qual o modelo de pai que você se encaixa. Meu Deus do céu. Vamos lá. Se a maioria das respostas for C, você é o pai modelo. Seu squad é formado por... Você provavelmente já passou por situações delicadas por causa de seus filhos. E nunca deixou de fazer o melhor para eles. Isso é verdade. Você sabe que não é preciso ter superpoderes para ser um pai exemplo. E ensinar os seus filhos também é sobrepreender com eles. É, mas facilitar a ter superpoderes. Alan, de dois homens e meio, adoraria ter uma conversa com você para pegar umas dicas e ser tão atento e preparado como você. Topa conversar com o Alan, de dois homens e meio? Topo, é. Então tá bom, pô. Então foi isso. Então você é um pai modelo. E aí, gostou do seu esclarecimento? O Alan é um meio fracassado. É. Pra você que fez o quiz aqui junto com a gente, né, ou então vai fazer aí com seu pai, eu vou falar quais são as respostas caso a pesquisa de vocês tiver dado A ou B. Se for a maioria das respostas A, é o pai despojado. Seu squad de pais é formado por Alan, de dois homens e meio, Crosby Baverman, de parenthood, e Curtis, de bebê a bordo. Você não tem a ambição de ser o melhor pai do mundo. Sobreviver à paternidade já é um grande feito. Podem até dizer por aí que você é descuidado e até mesmo insensível. Mas sua meta mesmo é tornar essa jornada como pai uma aventura simples e despretensiosa. Brad, de pai em dose dupla, gostaria de sair com você. Então, não é você, né? Não, eu não fui esse. E se a maioria das respostas tiver sido B... Tiver ou tiverem? Eu não tiver. Tiver sido B, você é o pai criativo. Seu squad seria Brad, pai em dose dupla, Adam, de parenthood, e Andy, de Morden Love. O mundo da paternidade ainda é uma corda bamba pra você. Mas não se preocupe, você não está sozinho. O importante é manter sua capacidade de inovar. E Jack, de This Is Us, adoraria ter o seu talento para lidar com situações inusitadas e com as novas descobertas acerca dos seus filhos. Pessoal, eu adorei a brincadeira. Eu achei que o resultado foi perfeito. É bem você mesmo, que é o pai modelo, que é um exemplo pra gente, pra mim, pro meu irmão. Pô, espero ser, né? Eu me esforço pra isso. Eu gostaria de fazer um agora contigo. Comigo? É, agora pros filhos. Olha aí. É, pros filhos. A gente vai ter muito o que falar. Ai, tá me alvo. Vai ter muito, é. Mas não tem o dia dos filhos, né? Não. Tô lindo. Olha, dia dos filhos é que nem dia dos pais. É todo dia. E você aí que fez, né, assistiu esse vídeo até agora, conseguiram identificar o pai de vocês? Como é que é o pai de vocês? Qual modelo você se encaixaria? E você que é pai, qual modelo que você se encaixaria? Diz aí pra gente nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Prime Video. É muito importante. Pede aí, pessoal, se inscrever. Inscrevam-se no canal do Prime Video. Isso aí. Inscrevam-se e espero estar de volta aqui mais vezes. Eu também. Então é isso, pessoal. Um abração. Fiquem com Deus e feliz dia dos pais pra todo mundo. Feliz dia, isso. Feliz dia dos pais. Fiquem com Deus e feliz dia dos pais.